Olá estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Olá Viviana, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre massagem. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Massagem, existem benefícios físicos, psicológicos através da massagem? A massagem pode reduzir medidas e gordura localizada? O que vocês acham? Vamos conhecer um pouquinho sobre este método? Então vamos lá. O objetivo de hoje é conhecer as noções básicas dos métodos manobras da massagem, identificar os principais tipos e benefícios que a massagem pode trazer para os seus praticantes. Massagem, de onde vem essa palavra massagem? A massagem ela vem do francês massage. É a prática de aplicar força ou vibrações sobre o tecido macio do corpo, incluindo os músculos, tecidos conectivos, tendões, ligamentos e articulações, estimulando a circulação sanguínea, a mobilidade, a elasticidade e o alívio de determinadas dores musculares. Então observem a imagem, né? Então a massagem ela pode ser praticada de diversas maneiras, com as mãos fechadas, com as mãos abertas, né? Vários posicionamentos das mãos na realização da massagem. A massagem ela pode ser aplicada a determinadas partes do corpo ou continuamente a todo o corpo, para aliviar traumas físicos, aliviar o estresse psicológico, controlar a dor, melhorar a circulação e aliviar a tensão nervosa. Vejam quantos benefícios a massagem ela pode trazer, tanto física, né? Como emocional e psicológica. Então são vários os benefícios que a massagem traz a quem a pratica. A automassagem. O que vem a ser a automassagem? É quando eu realizo massagem, né? Em mim mesmo. Observem a imagem da moça ali se massageando o pescoço, os pés, né? É uma prática que relaxa, auxilia na manutenção da saúde. Como o termo sugere, então, trata-se de um ato de se massagear. Massagear a si mesmo, promovendo conforto pessoal diante de situações corriqueiras, como sensação de alívio, depois do uso de sapato apertado, há um sinal de dor muscular. Quem nunca ali teve, né? Uma tensão muscular nos ombros e não se automassageou ali, após uma atividade intensa ou um longo dia, né? Exposto ali a um trabalho ou sentado ali na carteira assistindo uma aula, né? Fica tenso se automassageia. Ela é realizada com o auxílio de acessórios. Então observe a imagem. Você pode utilizar acessórios ou não. Quais seriam esses acessórios? Bolas, bambus, massageadores ou pode ser utilizado somente as mãos. Então podemos utilizar para massagem objetos, né? Ou somente as mãos mesmo. Esse tipo de ginástica, né? Ativa a circulação sanguínea, diminui as dores musculares, alivia tensões emocionais. A aplicação da automassagem depende de o praticante conhecer o ponto que deseja tratar e massagear essa região durante alguns minutos. Então o praticante da automassagem, ele precisa conhecer o ponto e a região onde ele vai estar ali se massageando. E a massagem, existe tipos de massagem. Então vamos falar um pouquinho da massagem esportiva. E o que vem a ser a massagem esportiva? A massagem esportiva é feita em atletas, em jogadores, né? Ela ajuda a treinar, melhorar o desempenho, prevenindo a dor e os riscos de lesões. Também temos as massagens ali durante o jogo, quando há às vezes uma distensão ou alguma contusão ali, né? Vem aquele, quem nunca assistiu um jogo de futebol, onde o massageador ele entra no campo, ele passa ali alguma coisa e massageia ali o jogador para diminuir a dor ou muitas vezes ele até retornar ao campo. Nós temos além da massagem esportiva, que é a utilizada no meio dos atletas, dos jogadores, nós temos a massagem de drenagem linfática. Uma massagem muito utilizada para quem quer uma mudança estética. E o que vem a ser a drenagem linfática? É uma técnica de terapia corporal que auxilia, otimiza e facilita a circulação da linfa e sua expulsão, junto com micro-organismos e substâncias não necessárias ao corpo. A drenagem linfática, ela traz inúmeros benefícios aos seus pacientes que portam diversas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Na verdade, a drenagem linfática, ela auxilia na eliminação da retenção de líquido, né? Então, ela diminui a retenção de líquido, o inchaço em determinadas áreas do nosso corpo, como pernas, regiões abdominais. Então, ativa a circulação e drena, retira o líquido ali no interior das células. Outro tipo de massagem também muito utilizada é a massagem tailandesa. E o que vem a ser esse método de massagem tailandesa? É uma terapia curativa que utiliza a massagem como forma de equilíbrio corporal, na qual o profissional usa os pés, os joelhos, os polegares, palmas e cotovelos. Além da pressão, compressão e alongamento do corpo do paciente. Então, observem, né? Ali um pouquinho da massagem tailandesa. Quem nunca viu, né? Aquelas imagens de massagistas pisando muitas vezes nas pernas, né? Isso não façam em casa, né? Toda atividade física tem que ser supervisionada por um profissional. Mas isso é uma técnica de massagem tailandesa. Outro tipo, né? De massagem é o shiatsu, que é a transliteração do kanji japonês. Então, é um tipo de massagem também de origem oriental. É um método terapêutico originado no Japão, que consiste em utilizar pressões com os dedos ao longo do corpo. Em japonês, o vocábulo, né? A palavra vem de shi, dedos. Yatsu, pressão. Então, shiatsu significa massagem de pressão com os dedos, né? E possui várias escolas com ramos, estilos diferentes de shiatsu, né? Ao redor do mundo. Nós temos também o tipo, né? A chantala. Também é um método de massagem, que é uma massagem milenar indiana, sem registros de quando surgiu. Mas foi descoberto quando o médico francês, Frédéric de Leboer, né? De passagem pela Índia, se deparou com a cena de uma mulher numa calçada pública massageando o seu bebê. Seu nome era chantala. Então, é um tipo de massagem muito utilizada em bebês, né? Você faz a massageia desde o pezinho ali, vai subindo para as pernas, para todo o corpo. Relaxando o bebê, né? Auxiliando na circulação do bebê, trazendo tranquilidade para ele. Então, a chantala, ela é muito utilizada em crianças, em bebezinhos. E dentro de tudo que nós vimos até aqui, sobre os métodos de massagem, sobre os tipos de massagem esportiva, drenagem linfática, chantala, está na hora de nós praticarmos um pouquinho. Então, juntamente com um colega ou alguém aí da sua casa, né? Pegue uma bola e vamos fazer movimentos circulares, né? Com uma pequena bola ou até mesmo com a mão, né? Em seus ombros, pescoço. Quem recebe a massagem, precisa dizer se a intensidade, que quer dizer a força, está bom ou você pode aumentar um pouquinho. Então, faça uma dupla aí, né? Ou na sala de aula ou em casa. Pegue uma bola e primeiro você recebe, depois você faz a massagem. Então, movimentos circulares. Observem a imagem aqui, a segunda imagem, onde tem ali uma moça que está fazendo movimentos com a bola. Vamos fazer movimentos circulares, para cima, para baixo, né? Com as mãos. E você vai ali orientando a pessoa que está fazendo a deslizar o objeto pelas costas, passando pelas vértebras da coluna, até chegar próximo à cintura. Então, com movimentos circulares, laterais, né? Depois inverta as posições. Quem recebeu a massagem, faz a massagem. Agora é com vocês. Logo nós voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto